...vibrar essa torcida, lá vai para a batida, o Gabriel bateu direto, bateu a gol! De cabeça para o Jacaré! Era o Jefferson, que apareceu no segundo pau, para desafiar no canto, e não deu pra você Rodrigo! E então como é que é, Valter Azulini? Dor merece, e lá vai o Naviraense de novo com o Igor Pelela, trabalha pela esquerda, agora com o Maranhão, de frente, vai bater, bateu, direto e gol! Gol! Laço! É seu, pra você cantar a vitória Maranhão, é seu, levanta a torcida do Naviraense no Viratão! Para fazer, Naviraense 2, coxinho 0, como você conta o lance, meu caro Valter Azulini! Então você vai ter essa panorâmica, um adicional a mais, vai bater, Julio César, frangão, frangão, gol! De surpresa, Julio César! É disso que o povo do Naviraense gosta! Gol! 1, 2, 3 a 0 para golear! Julio César, surpreendeu, soltou o balaço do meio da rua, rasteiro, para dar um frangasso para o goleiro Rodrigo! Sem chance, Naviraense, 1, 2, 3, coxinho 0 e como é, Valter Azulini! Um pouco mais atrás com o Jefferson, melhor para a Carioca, abre na esquerda, lá vai o coxinho, trabalhando com o Ivan Lima, bate direto! É gol! É o Maranhão, tentava fazer a jogada com o Coruja, ele abre na direita, tenta jogar com o Adãozinho, para o gol! Gol! Felipe Piraju! É o nome da emoção do torcedor do Jacaré, na jogada construída pela direita, na jogada construída pela direita, a bola foi jogada no primeiro pau, entrou o jogador do Naviraense, o Piraju, para tocar, Felipe Piraju, para fazer, Naviraense 4, coxinho 1, o que você viu, Valter Azulini! Fez a passagem, Felipe Sorpará, vai sobrar a batida, é agora! É gol! Golaço de trabalho coletivo do Naviraense, para ninguém botar defeito aos 46 minutos da etapa final! Conte comigo, torcedor! 1, 2, 3, 4, 5 gols a 1, numa goleada, para fazer você se alegrar neste reencontro da torcida, no estádio Virotão, com o seu time Naviraense, depois de 5 anos, você volta a campo para ver uma goleada, um show de jogo do Naviraense, e para coroar a sua, o seu prestígio, Felipe Piraju, na revanche do Naviraense, para encerrar a história! Essa história de revanche, essa história que vem sendo reconstruída a partir de agora, a Peter Hudson, Hernandes, para colocar fim de jogo, fim de papo, mas para reiniciar uma nova história do torcedor, com o time do Naviraense, não é à toa, você, torcedor...